Item 5, processo 48.500, 21.91, 2014, 43. Reajuste a referência de 2014, da Jari Celulose, Papel e Embalagens SA, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2014. Diretor relator, doutor José de Rosa. A Jari Celulose, Papel e Embalagens, atende cerca de 2.500 unidades consumidoras, cujo consumo médio de energia elétrica proporciona um faturamento anual na ordem de 6,12 milhões de reais. A Jari atua como produtor independente de energia com amparo na portaria do MME 181, de 97, atendendo a consumidores do distrito de Monte Dourado e nas vilas de Munguba, Planalto e São Miguel, no município de Almeirim, todos do estado do Pará. A realização do reajuste tarifário anual está embasada no parecer 141, solicitado pela SRE, no qual recomenda a utilização da mesma forma paramétrica considerada nos reajustes tarifários das funcionárias de distribuição de energia elétrica. E a resolução homologatória 1573, de 2003, homologou o resultado do último reajuste tarifário da Jari. O reajuste das tarifas representou o efeito médio percebido pelo consumidor de 2,55 pontos percentuais. E, por meio de carta de julho de 2014, a Jari submeteu ao anel o cálculo de reajuste tarifário médio de 5,38 pontos percentual, a ser praticado a partir de 7 de agosto de 2014. E, em 28 de julho, a ECM tinha uma nota TEC 246, na qual apresentou análise do reajuste tarifário anual de 2014 para esse produtor independente de energia. O reajuste anual a ser praticado às tarifas de fornecimento da Jari, a partir de 7 de agosto, resulta de um aumento linear de 5,75 a ser percebido por seus consumidores cativos. Esse efeito coincide com o resultado do cálculo do índice de reajuste tarifário, já que não há presença de componentes financeiras. Então, tanto para alta como para baixo, é o mesmo valor a ser percebido. E o percentual de IRT médio foi de 5,75, dos quais 0,005 pontos percentuais dizem a respeito da avaliação dos cursos da parcela A e 5,75 a atualização da parcela B. E, na tabela 2, apresenta os índices de custos que conduziram ao efeito médio e a participação do percentual dos índices de custos da parcela A é da B na composição do IRT e a respectiva avaliação do período de 13 a 14 e a disposição da receita. Então, na verdade, ela não tem nenhum componente financeiro a ser considerado nem como inclusão, nem como retirada, da forma que fica bem simplesinho a tabela dela. Então, 0,75. Quanto à parcela A, os custos da parcela A representam 1,99 pontos percentuais dos custos da JARI. E a avaliação desses custos corresponde a 0,005 pontos percentuais do total que compõem o índice de reajuste tarifário econômico da JARI. E a parcela A da JARI é composta somente pela taxa de fiscalização dos serviços de eletricidade, da qual representou a avaliação de 0,23 pontos percentuais em relação ao valor considerado no reajuste anterior. Quanto aos custos da parcela B, esse representa 98,01 dos custos da concessionária. Isso, o incremento corresponde a 5,75 do total do índice de reajuste tarifário econômico. E para a atualização da parcela B, considera-se uma avaliação acumulada em GPM de 5,87. E o gráfico a seguir apresenta a participação de cada segmento do custo da composição, explicitando a proporção da fatura, lédito da geração distribuída e distribuição dos custos de operação e manutenção e de apreciação dos ativos. Então, a primeira tabela é apenas a taxa de fiscalização, e na segunda, o gráfico 2, é principalmente o custo da distribuição, que é 74%, e os tributos da ordem 24,4 pontos percentuais. E a tabela 3 apresenta as diferenças entre o IRT médio calculado pela JARI de 5,38 e o calculado pela ANEL de 5,75. Então, aqui tem a principal diferença dos cálculos e do valor, reside no valor projetado em GPM, que ele considerou um valor e a ANEL considerou outro, ele considerou 5,69 e o nosso 5,87. Então, deu essa pequena avaliação. E, através da carta de abril de 2009, as centrais elétricas do Pará e a JARI concordaram com a transferência do atendimento da energia da cidade de Mão Dourado, Vila Planalto e Vila São Miguel, e áreas circunvizinhas do município de Almerim da CEL. E a CEL, após o acerto com a JARI, encaminhou a carta agora em junho de 11, comunicando com o acordo, a partir do qual a JARI ficaria responsável a tido precário com os preços estabelecidos pela ANEL, pelo fornecimento de energia elétrica nas localidades de Estado, até o final de agosto de 2014. E tal acordo foi possibilitado após a reunião das partes da ANEL, com participação da SCT. Segundo o acordo, os ativos utilizados para o fornecimento de energia seriam transferidos para a CELP até 31 de agosto. Entretanto, segundo a informação recebida da SCT, os representantes da CELP solicitaram a postergação de prazo acordado, tendo em vista a impossibilidade de assumir o atendimento da região com o prazo inicialmente acordado. A CELP foi então orientada a formalizar um novo entendimento junto a JARI no sentido de estabelecer um novo prazo para a assunção da prestação do serviço e encaminhar a carta conjunta ANEL para instrução do processo que tratará da transferência das atividades. Eu acho que isso daí não pode demorar muito, não podemos ficar aceitando novas postergações, porque é muito ruim do jeito que está. Assim, até a conclusão da transferência dos ativos, a realização do reajuste tarifário continuará sendo feita mediante a aplicação de forma paramétrica considerada os reajustes tarifários dos condicionários de distribuição. Quanto à evolução das tarifas, como ela é basicamente calcada no IGPM, ela acompanha, você pode olhar aqui, ela acompanha basicamente o IGPM, então ela fica, é um valor alto, fica uma análise até prejudicada, porque é só IGPM mesmo. E do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto pela admissão de resolução, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas de fornecimento de energia elétrica da JARI, celulose, papel e embalagem, a partir de 7 de agosto, que conduz um aumento linear de 5,75 para os seus consumidores. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu voto com o relator. Procâmbio que a diretoria decidiu pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas de fornecimento de energia elétrica da JARI, celulose, papel e embalagem, a partir de 7 de agosto de 2014, que conduz um aumento linear de 5,75 para os seus consumidores. Próximo item.